E o Jogo Aberto Regional está de volta e vamos agora para o recado da C&C. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Carna. É um prazer estar com vocês no Jogo Aberto Regional. Estamos aqui na C&C com ofertas impedíveis para vocês. E vamos começar. Via Plus Top 18 kg por apenas R$ 32,90. E mais uma oferta impedível, principalmente para esse verão. Climatizador Consul por apenas R$ 389,90. Você climatiza, refrigera e umidifica seu ar. E aqui no setor de pisos, uma oferta impedível para vocês. Campeão de venda em C&C. Porcelanato Eliane, Rossini, R$ 45,45 por apenas R$ 20,85 m². E aqui no setor de metais, mais uma super oferta. Torneiros Linn, da Perflex, um quarto de volta por apenas R$ 139,90. E aqui no setor de iluminação, mais uma super oferta. Lâmpada eletrônica de 15, Tachibra, por apenas R$ 5,90. E aproveite nossa linha de decoração, Natal C&C. Está acabando, corra! E você pode pagar tudo em até 10 vezes sem juros no cartão C&C Itaú. C&C aqui no Shopping Vale Sul e C&C Dupla. C&C faz parte da sua casa, faz parte da sua vida. Vem tacar você também. E o Guaratinguetá está de volta à cidade de Frei Galvão. E quem vai nos contar tudo sobre essa mudança do time é o próprio presidente do clube, Israel Vieira. Boa tarde, Israel. Uma pergunta que a torcida tem feito muito. Agora o time do Tricolor veio para ficar? Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Antônio Carmo. Primeiro, agradecer o carinho que foi recebido aqui na emissora. Muito bem recebido e espero contribuir aqui com o programa. Com relação à sua pergunta, voltou, voltou para ficar, Thalita. Não sai mais de Guaratinguetá. Isso foi bom para... A cidade sentiu a falta do time. Também o time sentiu a falta da cidade de Guaratinguetá, da torcida. E nós estamos otimistas com o retorno do Guaratinguetá para uma nova caminhada. Você é de Guará mesmo? Sou nascido em Guaratinguetá, sou da cidade de Guaratinguetá. E estou tendo a honra agora de se fazer. Você já trabalhava com o Eduardo Ferreira? Trabalhei. Já estava junto. Eu entrei no clube no ano de 2002 como supervisor de futebol. E até agora, recentemente, meio desse ano, assumi a função de presidente do clube. Já com autonomia para tomar todas as decisões juntamente com o Sonny. Bom, e antes da gente conversar um pouco mais com o Israel, falar a respeito dos projetos. Ele tem uma bomba aqui. Em primeira mão no jogo aberto regional. Atenção, torcida do Guará. Quem está de volta, Israel? Já definido. É, em primeira mão para a Band Vale. O Nenê, o craque, que tem um carinho, um relacionamento muito grande com a torcida, está de volta. É a primeira contratação que nós estamos anunciando com muito prazer. Chegará para ajudar realmente o Guaratinguetá nas conquistas nesse ano de 2012. O Nenê esteve aqui com o pé no São José, aqui em São José de Câmara. Mas aí o Guará voltou. Acho que o Nenê... Puxamos o Nenê. Mas é um atleta que tem uma relação muito grande com a cidade e vai nos ajudar muito. E do time de americana, vocês vão manter alguns jogadores, outros não? Como é que vai ficar? Estamos trazendo... Na verdade, nós temos 12 jogadores com contrato com o clube. Os jogadores com salários maiores, Carmo e Italita, não virão para o clube. Já por uma questão de ajuste de orçamento. Então a gente vai trazer os atletas que têm um salário menor. Esses atletas que têm salário maior, nós vamos estar emprestando para outros clubes com pagamento de salário. Zé, eu me permito uma observação. Eu tenho restrições nesse modelo de gestão do Guará. Aliás, o Guará devia ficar em Guará. Não devia ter saído porque o acesso foi do Guará, o time é do Guará. E ele está de volta para a cidade dele. Quando saiu, devia ter saído da empresa e de embora. E ficava o Guará com o seu time. Porque o Guará, o time é da cidade, é da torcida. Eu tenho essa restrição, o time sai. Quando tem o futebol empresa, pega o time e leva para outro lugar. Não acho legal isso. Acho que isso não acrescenta em nada para o time e para a cidade, principalmente. O torcedor do Guará pode ter a certeza agora que ele pode comprar a camisa dele, que ele pode presidiar o time. Esse time fica ou daqui dois anos vai para Sorocaba, vai para Mogi? Antônio Carmo, eu concordo com você. Eu, como eu te falei, sou da cidade de Guaratinguetá. Também fiquei muito triste com a saída do time. Porém, a gente trabalha no futebol e vive do futebol. Eu acredito que a empresa não sai mais de Guaratinguetá. Voltou com uma força muito grande, um apoio muito grande do poder público, do prefeito Júnior Filipe, do vice-prefeito Miguel Sampaio. Eu tenho certeza absoluta que o time ficará raízes novamente na cidade e não sairá mais. E o que o torcedor pode esperar do Garça agora para 2012? Um grande time, um time competitivo. Nós estamos trabalhando muito na contratação de jogadores rodados, que conhecem competições importantes. E esses atletas, em contrapartida, virão com um salário menor, um salário adequado à nossa realidade, porém, numa grande vitrine, que é o Campeonato Paulista, que é o maior campeonato estadual. A meta no Paulistão é ficar ali num bloco intermediário, se biliscar um campeonato interior, como já foi em 2000. É essa a ideia? É verdade. A gente não pode iniciar uma competição sonhando em ser campeão. O primeiro passo nosso é ficar ali na intermediária, em décimo, nono lugar ali. E daí, no decorrer do campeonato, a gente tentar buscar o título interior. O torcedor recebeu bem vocês de volta, Israel? Maravilhosamente bem. A cidade, como eu falei, eu acho que a torcida vai ficar mais fortalecida. Nós tivemos uma aprovação incrível, uma grande carreata no nosso retorno. Eu tenho certeza absoluta, o Guaratinguetá vai ficar mais forte a partir de 2012. Se depender da torcida, tem tudo para estar certo. Obrigada, Israel, pela presença. O primeiro jogo do Guaratinguetá vai ser contra o Corinthians. Vamos lembrar isso aqui, né? É super lotado. Isso aí. Na verdade, é bom para toda a região também. Todo mundo acompanha. Com certeza. Nesse caso, é interessante. Muito obrigada pela presença. Viu? Boa sorte para vocês em 2012. Que vocês voltem realmente para ficar, para a torcida ficar feliz. O tempo é curto, mas a gente vai marcar outro tempo. É isso aí. Muito obrigado, Thalita. Muito obrigado, Antônio Carme. E a Rede Bandeirantes. Muito obrigada a você. E depois do intervalo, a gente tem informações do basquete, League Band também e muito mais. E aí Obrigado.